Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que vocês estejam todos bem e permaneçam bem pra sempre, em nome de Jesus. Ali tá a nossa galinha. Ó o sol, gente! Ó o sol de inverno! Olha o sol do inverno, como que tá! Isso é pra vocês verem que aqui na nossa cidade não tem inverno, tem tempinho mais fresco, mas inverno não tem, não! Hoje nós vamos fazer aquele almocinho especial de domingo. E aqui é nosso almoço de domingo, nosso franguinho caipira. Tem um ali, gente, ele não engorda de jeito nenhum. Vive comendo, e ele não é novinho, novinho, não! Mas vamos matar ele, viver só comendo, só dando despesas, não vai engordar nem nada, vai pro papo hoje. Aqui já está nosso franguinho, né? Olha aqui o tamanho da asa. Gente, olha aqui o pezinho! Gente do céu, tá tão magrelinho! Olha a cochona! Olha o tamanho! Quase um pau meu! E eu temperei ele com o nosso tempero caseiro, né? Que eu fiz aquele dia, que é receita do nosso cantinho. Ali já tá a panela esquentando com a banha, e nós vamos fritar ele agora. Vou tá ali jogando na banha. Aqui já está a nossa banha. Vamos plantar aqui, colocando os cadáveres. Ai, você tampuliu isso! E eu assustei! Nossa banhinha maravilhosa! A coxinha, que eu leirão tanto amo, que é a cochona, né? Agora, ele não é bobo. Ainda tá meia fria, mas ela vai aquecendo e fritando. Ele tá bem magrinho, gente. Olha que tamanhozinho da coxinha. Mas, não dá pra nós almoçar. Temperinho ali, ó. Maravilhoso! Vou tá aqui colocando tudo. Fritando, né? Maravilhosamente bem. Olha o pescocinho. Eu gosto tanto desses pedacinhos pra mim ficar tirando as carninhas desses ossinhos, apesar que não tem quase nada, né? Olha o peitinho dele, tem que tá magrelinho. Eu já ri demais desse franguinho, dele não engordar. E pensa tanto que o papo dele tava cheio de comida, então quer dizer, falta de comida não era não. E mais a moelhinha dele, que eu amo também o moelhinha, o coraçãozinho, ó. Uma maravilha. E aqui vai ficar só o figuinho, ó. Coloca aqui a pele dele, tá só o figuinho. Os caldinhos eu vou tá jogando ali e deixando fritar aqui o nosso passo a passo. Olha só, já está quase frito, já tá ficando douradinho. Vou tá tirando essa gordura dele pra nós tá fazendo o nosso moelhinho. Olha, vai dar uma espirradinha de vez em quando, mas isso é normal. E pensa o quanto tá cheiroso. Aqui já tirei o frango. Tá aqui, todo fritinho. Já tirei aqui a banha toda, ó. E agora aqui tô fritando os temperos. Cebola, açafrão, coloquei orégano e ali o figuinho também fritando. Vou tá colocando também o coentro. O nosso coentro maravilhoso de árvore. Dá aqui uma mentidinha. Esse precinho aqui da panela é de fritar o frango. Ficou maravilhoso. Vou tá aqui jogando o coentro. Ó, maravilhoso. O nosso coentro não aguenta nós não, gente. Ele não quer dar a folha suficiente pra nós comer de jeitinho. Não quer dar uma, não arranca duas. Dar duas, não arranca quatro. Aí vamos vendo. Esse aqui também já dá um saborzinho bom. E eu peguei a colher barulhenta. Fazer bastante barulhinhozinho. Vou tá aqui deixando a cebola fritar. E pôr a água pra ferver e jogar o franguinho aqui pra ir cozinhar. Pensa que vai ficar cheiroso, maravilhoso. Não vou deixar fritar tanto pra não queimar mais a panela. Ó, vou tá aqui adicionando a água agora. Pra fazer um molhinho. Ai, que delícia. Sentiram aí o cheirinho? Hum, que subiu um cheirinho aqui maravilhoso. Vou tá agora colocando o frango e deixar ele cozinhar. Já coloquei ali o frango. Agora vou estar deixando ferver. Bastante, né? E pra mim acertar o sal. Porque tempero no frango já tinha. Coloquei um pouquinho pra fritar. E se não ficar bom, eu acerto só no sal agora. Porque tempero não pode colocar mais não. Porque já tem bastante tempero. Só faltou a pimentinha, né? Mas não posso colocar. Tem que acertar ela no prato. E vou deixar aqui cozinhar. Vou tampar ela agora. Deixar cozinhar. E nós vamos pro arroz. Aqui o nosso molhinho de frango já pronto. Molinho, molinho. Ali o feijãozinho que eu esqueci de cozinhar hoje. Mas tem um pouquinho ainda. Dá pra almoçar. Uma gerobinha pra quem gosta. Eu não. Nem eu. Eu tava carinho. Mas roda. Tá bem saboroso isso daqui. Um galo cantando. Um arroz amarelinho. O Alejandro ama. O menino ali hoje tirou o pijama. Vestiu a blusa de hoje. Porque ela é fresquinha. Diz bom dia, Alejandro. Bom dia. Você tá feliz? Demais. Eu vou colocar um caldinho. De geroba? Frango de frango. Uma alinha. Colocar batatinha. Um arroz. E colocar farinha. Pra fazer a sopinha. Fazer a sopinha? Hã. Hã. E ainda temos... Uma batatinha rústica. Na airfryer. Super saudável. Filma aqui, irmã. Ali tá meu bem. Fugindo já pra ir pra comida. Diz bom dia, meu bem. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? Vamos pro nosso almocinho de domingo. É, almocinho de domingo. Almoço de domingo. Atrasado. Teve que matar mesmo. Lá vem o Alejandro. Com o que, Alejandro? Com a Coca-Cola. Olha a alegria do menino. O homem que é o homem da casa, abre o refrigerante. Posso abrir? Pode. Ai. Nossa deus. Quase foi pro chão. O homem que é homem tem que abrir o refrigerante. Tem que chamar o outro homem. Meu bem. Ajuda aqui. Adivinha quem foi o forte hoje da casa pra abrir o refrigerante? Eu não consegui. Minha mão ficou vermelhinha. É. Quem abriu? Foi minha mãe. E eu que tinha que parar aqui e abrir. Olha que maravilha. Pra quem gosta. Eu já não bebo já faz dois anos. É. Mais de dois anos. E não sinto mais vontade. Graças a Deus. Minha mãe acha muito doce. Agora eu acho ela muito doce. E o sabor muito ruim dos conservantes. Mas esse aqui é um veneno. É. Mas você não deixa do veneno, né? Não. Agora nós vamos fazer o nosso pratinho. Nós vamos almoçar. Eu tá montando os pratinhos e mostro pra vocês. Pratinho do Alejandro. Arroz com caldo de frango. Coxinha. Batata. Agora meu primeiro gole. E farinha. Primeiro gole. Nossa, que golão. Bom. Bom. Agora ali do meu esposo. O arrozinho, feijão. A geroba, que nós chamamos de gororoba. A gerobinha ali. Muito deliciosa. Mas tá uma delícia. E o franguinho dele, caipira. Tá bem, meu Deus. Tá uma delícia. A coquinha ali. Agora eu vou montar o meu, né? E você põe batata. É. Aqui tá meu prato. Eu fiz uma caldinha de frango com farinha. Uma sopinha. Coloquei pimenta, né? Falei minha pimentinha. O pezinho. A coxinha. E as batatinhas fritas. Agora eu vou saborear. Que delícia. Olha só a folga. De quem já almoçou demais. E jantou o mesmo almoço. Eu esquentei a janta agora pra nós, né? Comer. Meu bem, tava bom? Não, mas tá uma delícia. Alejandro. Demais a coisa. Tava bom. Tava bom demais, né, Alejandro? Pois é. E eu até esqueci de finalizar o vídeo no final do nosso almoço. Agora já é noite. Agora já é noitão, ó. Ah, pra você ver ali. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro, ó. Tá tudo escuro, ó. Nós tamo aqui assistindo a televisãozinha. Ah, não. Ali, ó. Bem em cima do meu dedo. Nós tamo aqui assistindo a televisão. Vamos descansar a mão um pouquinho. Daqui a pouco tomar banho que amanhã é cedo. Muriçoca. Uma muriçoca que eu tenho tanto. Porque aqui tem... Pode fazer farofa das muriçoca. É. Meu Deus do céu. Como tem muriçoca de jeito aqui. Né? Então foi esse o nosso dia a dia com a família. Nosso almocinho maravilhoso. Um super beijo pra todos vocês. Que vocês ficam bem. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like. E se inscrever no canal. Isso. Ó, meu bem tá aprendendo. E quer ficar famoso também, gente. Não se esqueça de deixar o like em homenagem a ele. Isso.